Olha a novinha sentando no grau, toda gostosa querendo mais um, apetitosa querendo mais um Olha a novinha sentando no grau, toda gostosa querendo mais um, apetitosa querendo mais um Me olhei no espelho toda apetitosa Uma camisinha, uma bolsinha rosa Sem digos de prata, né, para salvada Cozinhada como bocada assada Só quer caducar, ó, só quer caducar, ó Olha a cavalona, calomba, no calcanhar, ó Só quer caducar, ó, só quer caducar, ó Olha a cavalona, calomba, no calcanhar Pode chegar, mas mantendo a disciplina Fica à vontade que eu tô bancando você Tô dando aula, mas você que ensina Se der vontade até um mais um é três Só quer caducar, ó, só quer caducar, ó Olha a cavalona, calomba, no calcanhar, vem Só quer caducar, ó, só quer caducar, vem Olha a cavalona, calomba, no calcanhar, vem Aí, deixa eu falar no teu ouvido Deixa eu fazer bem gostoso Sabe que eu te arrepio Tu pede, tu toma de novo, ó Deixa eu falar no teu ouvido Deixa eu fazer bem gostoso Sabe que eu te arrepio Tu pede, tu toma de novo Fica à vontade que eu só quer caducar Fica à vontade que eu só quer caducar